Salve, salve rapaziada, quem tá falando é o Wesley Guimarães. Comecei com o vídeo aqui que o Vitor Hugo e o Matheus está aqui. O Vitor Hugo tá pra vir e o Matheus tá aqui. Salve o Matheus, ó, tá vendo o vídeo, ele tá aí. Vamos esperar o Matheus, o Vitor Hugo chegar. Partiu, moleque, jogar aquele PS4, que a gente vai vender o PS4. Partiu, que a gente vai jogar. Bom, bora. Nada dele ainda, a gente tá esperando, vamos esperar pra ver se ele vende. Bora. Quem tá aí, rapaziada? Ó, gravando a câmera nova, vocês vê, a câmera tá bem melhor a qualidade. O Vitor Hugo tá aí, vai ficar comigo aí até 8 horas da noite, jogando. Vai dormir aqui. E você também, vai ficar comigo até tarde. Vai instalar o jogo, ó. E já chupou um geladinho. O Matheus aí? Só quero... Neymar. Neymar. Porra, Vitor Neymar. Ela tá querendo a conta pra te jogar, ó. Aí, ó. Falou lá. Neymar. Aí, o Matheus tá jogando, né? Alguém vai colocar um geladinho aqui, ó. Colocar nenhuma. Vai colocar? Boa. Isso aí, ó, pô. Aí, o Vitor, tá aí, ó. Essa câmera voltou. É, olha aí. Nossa. Bem melhor. Ó. Alguém já criou. Passou. Cadê? Aí, dá pra jogar. Agora que eu descobri, dá pra jogar três pessoas no FIFA. Três? Sério? Aham, só que um vai jogar no time do outro. O Matheus tá ferrado. O Matheus tá ferrado. Aí, rapaziada. Tá girando aí, tipo, uma vez eu jogo o Matheus, aí você joga sozinho aí. E talvez ele não vai crescer. Mas é uma sacodinha. Você sabe, né? Coloca o nome completo de alguma pessoa, mas não deve ter. Aí, tá vendo. Olha o Matheus jogando. Que merda. Tira do flash. Olha o meu belly full. Aquele crash boa, você colocou, como você queria, né? Lopar aqui, ó. Formar um crash boa. Ai, caramba. E aí, ó. E aí, ó. Ai, caramba. E aí? Agora eu tenho 12 anos. Parabéns, tá? Você é adolescente agora. Parabéns pro seu aniversário. Eu vou te dar essa camisa ainda, tá? Eu vou comprar o Santos. Ô, do Santos. Ô, do... Eu sou o Flamengo. Vou tentar achar o Santos. Basta o que eu acho. É só comprar uma camisa do Flamengo e colocar o nome de Neymar. É, eu também. Boa ideia. Isso aí. Aí, ó. Até você jogando. Se morrer depois de uma coisa, o senhor... Você. Esperar pra criar a conta lá. É uns 20 minutos cada partida. Se você não morrer. No Fortnite, né? Vai pra cima de alguém. Eu tenho tempo. Eu fui colocar um nome aleatório. Sai o Stitch Zangado. Tá boa. Vai ser isso mesmo. Stitch Zangat. Stitch. Daquele filme da Lila e Stitch. Coloquei Pikachu. Coloquei um monte não. Coloquei Neymar. Coloquei Zouquei. Messi. Todo mundo já tinha. Eu só espero. O que você não colocou? Caça-rato. É. Caça-rato não tem. É. Deve ter que olhar. Caça-rato não tem. Ah, não. Ali tem barulho. O que é que é que é o lado? Aquele lado do lado. Agora é só alugar. Ah, não. É uma bomba. Ah, não. Deixa. É bosta. Vou te atualizar. Não quero nem anúncio. Vai reto, vai reto. Ele está aí. Ele está aí. Quebra-me para de ir. Ele está aí dentro da casa. O que é que ele fica ali? Lá 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 lá. Lá em cima do telhado lá. Estou vendo? Estou com a troncidade. Estou com a troncidade. Ah, estou vendo. Eu vi lá. Leandro. Lá embaixo. Você fica com a arma de pé. Aí é melhor. Olha ali. Moça, você mata, tá? Pega de longe. De longe, não. Isso aí. Vai de pé também. Não vai bater. Não vai bater. Temos que botar de alguém. Não vai. Não, não, não. Ele não. Não. Ele sim. Ele te atirou. Passei. Passei. Pode jogar bem. Passei. O Sniper. Ele não gosta, não. Se eu pegar um... Nossa, eu vou matar geral. Você joga bad sniper? Aham. Pra caramba. Bola? Quero ver hoje, então, hein. Você joga contra mim. Não, não, não. Vai lá, não. Vai lá, não. Não vai lá. É um helicóptero. Ele copre atira. Vai lá, não. O helicóptero atira. Não. Eu vi um helicóptero ontem. É um helicóptero. É um helicóptero. Sem arma boa. Sabe aí. Você vai morrer. Você vai matar, então. Vida na cabeça. Olha, tá com um negocinho. Não te espera. Pega no... Vai no helicóptero. Tem que logar, né? Mãe, que ela apagou pra esquentar, mãe. Pega o helicóptero, vaza. Eu não sei se... Tinha uma almeia na cabeça. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai traindo. Pode ser. Pula, pula, pula. Pula aqui. Vai! 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 Uhul! Urega de dois! Você e eu! O que o Matheus jogou? Acho que eu preciso... Uhul! Uhul! Você é ruim! Eu sou ruim! O vídeo que eu joguei de Sniper deu ruim! Ela falou que eu esqueci de gravar! Ela falou que eu não gravei, não foi velho? Eu fiquei maior triste, eu ia postar O vídeo que eu joguei com você na última vez lá Que eu joguei bem de Sniper Eu tava editando já! Essa qualidade ficou ruim! Bateria? Não! Tô pareado! Tô pareado! Tô pareado! Mas você já tá pareado, meu querido! Força! Amém! Onde que é isso? Você que esteve aqui! Enfim Sss… Aprendikas! Não é novo! Vai, meu filho? Sai... aqui, deixa eu te mostrar ele não tomou certo, essa é a conta do Fortnite, agora eles vão jogar dois controle de dois no PS4 vamos ver como é que vai ser e vamos ver se eles vão dar a vitória do Fortnite olha lá tem que ver se já instalou já instalou tinha que tirar o CD porra Matheus, me tá tela separada agora Matheus, que deu o GTA o CD, pode tirar vai Lito, você Lito aí estamos no FIFA também pra jogar, mas acho que a gente não vai sair do Fortnite hoje, porque o Fortnite é o melhor Fortnite é o melhor por que você não trouxe o futebol amanhã futebol 2024 ah é o digital olha lá, quem que é o que que é o carro olha lá rapaziada apagar a luz bora ver os dois jogando rapaz o Vitor é o de cima lembra disso ó aí ó olha aqui o que 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 já vem e ó o Vitor aí que isso aí só faz a dor os caras estão jogando nada é pra ver a cara os caras ué vamos ver isso aí bora ver kit boa o Vitor já pegou o kit dele aí ó vamos bora ver chorar no mapa não tem mapa o Vitor tá sério hein batizou parabéns tem Sniper aqui ó antes o Matheus tá não mas tipo assim humanitário que nem aquela hora né tá bom demais uma época comum uma área bora aí ó aí ó aí ó aí ih o Deus essa arma é boa vocês pegou essa aí ó é eu gosto dela vou sair daqui Matheus tá acostumando ainda com a tela tem alguém atirando o Matheus tem alguém atirando o Matheus eu gosto que se você precisa precisa de eu tô aqui É o kit. Olha a munição, olha a munição. Nossa, muita munição. Essa arma é que eu gosto. Pau, pau, pau. Ô, Matheus, que chupetinha. Ô, ô, ô. Não é assim. Tirei, Matheus. Bate. Tem snipe, Vieta? Hã? Acho que tem snipe ali, ó. Onde que pode eu estar, ó. Onde? É... Aí dentro da casa. É como? É o que? Qual cor? Eu acho que é amarela. Aqui, ó. Vai, Vieta, vai, Vieta, vai, Vieta. Ai! Vai, Vieta, vai, Vieta. Matheus, vai, Vieta, vai, Vieta. Essa é a estratégia. Acertou? 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 Tem satirando você? Não, não. Os caras estão ligados no jogo aqui, hein? E a treta vai começar. A treta, a treta! Bolinha, Matheus Bolinha, bolinha Nossa, Matheus Matheus, matou outro um também Nossa Matheus, matou o jogamento Caralho, galera Pum, pum, bateu a saída Vou entrar Que de maço Caralho, que os deles foram uma bela dúvida Credo O que é melhor? Ah, não Não vou se gostar Cadê uma Aqui, ó Esses negocinhos Olha lá, um lá em cima Tá fugindo Tá indo lá em cima E a toalha, véi? E a toalha, véi? Tá com o Victor, Matheus Pega ele por trás, Matheus Ô, Matheus Nossa Caralho, viado Os caras já vão pra caralho Eu acho que vai dar boiá, hein Você matou dois Você matou dois Onde que veio as que eu, Victor? Lá em cima Aqui Que eu Ah Aí, esses quatro pessoas É o total que a gente matou E aquele tipo O negocinho de milho Ele é o que você matou Ah, entendi. Agora é para o dia, rapaziada. Está vendo mais caro. Matheus. Lá no... Lá no inverno. O que vai dar banho, cachorro? Cadê? O que vai dar banho de mangueira? Nesse ano. A casa está toda fechada. Não tem nem que sair. Abra aquela janela ali, ó. Ó, tem gente de bazuca, hein? Pô, cadê esses caras? Ela está cheia, cheia, cheia. Vem comigo. Abra aquela janela ali, ó. O que vai ter que fazer aqui no ar? Está jogando. Não. Vai, Matheus. Matheus. Matou já? Tá bom, tá bom. A dupla dele... Deixa eu pegar o pé na gata. Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Nossa, que ama. Ó, ó, ó o Vitor Ó o Vitor Olha Olha Caraca Tem um, tem um Ó o Vitor Jogou pra caralho Nossa Nossa Rapaz Só nesse tantinho aqui, matei sete pessoas O Vitor matou sete, viado Vitor, jogou demais Ó o Vitor Caraca, meu Lá vai o Vitor Com a metade dele, ó Ó o Vitor Ó o Vitor Essas casas vêm a bolinha Bolinha, Matheus Tem um aqui dentro Tem um convívio Vitor 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 Mateus Ele pra guerra Ó, dois contra um Papakiu, papakiu Mateus Matou Mateus Papakiu Foi pra você mesmo Matei, matei Nossa É lá em cá Ó Lá vai Mateus Correndo Nossa Mateus Nossa, o Mateus Sai da zona Olha a zona Não, aqui não É você Nossa, você tá Muito bacana E o Matheus Tá tentando Ih Tem um milhão de gente Tá de vida Nossa O Mateus Credo Caraca Minha Cê está jogando demais Que isso Que jogaço Véi Mateus Matou Esse matou Nove Caraca Ó Se der Vai Você tem que continuar Jogando Nossa Épica Que nó Gana Matou Essa vermelha É mais forte Que essa Doze Aqui Essa vermelha É Bora ver Rampas Olha o que tá pegado Tá gostando Matou O Matheus Tava só jogando Concentrado Ih Tá indo onde Tá tentando Tiro Ó Ó Aqui o Matheus Ó o Vieta Ó o Vieta Parece que tá Lundo Mas tá Ó o Vieta Ó o Vieta o 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 nossa 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 o o o o o o ar caraca vingado o o o O Vitor tá matando muito, cê é doido! Que morroca, ó o Vitor! Ó, falta 7 missões! Vitor tá jogando muito, hein! Quer chamar o Luizinho pra jogar também, não? Ele vai no jogo! Aqui! Com o Matheus, com o Matheus tem! Tem um aqui que o Vitor! O cara vai ter que dedar com um! Troca de arma! Nossa! Caraca, velho! Olha o Matheus e o Vitor bitando! Olha o Vitor, olha o Vitor, olha o Vitor! Olha o Vitor, olha o Vitor! Olha o Vitor! Greto! Olha o Vitor! Olha o Vitor! Que ele dá boiaba aí de novo! Que ele dá boiaba de novo! É a regra! A regra é cara! Vitor! Boiara, rapaziada! Vitória Royale! Olha os caras, velho Os caras jogando Olha isso Quem dá pra apanhar Quem ganha o jogo vai de novo Gostou, Matheus? Mano, o Matheus bateu no cara O Matheus só pô Se eu achar a Snap Uma arma ledada igual tava Ninguém segura não O Vitor caiu É aquele dia que nós damos 4 boiadas uma vez Tu tava expirado? É porque eu vi o Neymar jogar Viu o Neymar jogar hoje, né? Por isso mesmo Se expirou A burra do Neymar Paris Caralho, esse cara joga muito Quer tomar um cafezinho da tarde? Bora tomar Vocês jogaram muito Vocês jogaram muito Os caras são foda Aí, Matheus Você é boa na 12 Pega a 12 Aquela nova lá Você jogou pra caralho Como é que é a buzina, Vitor? No negócio Quem ser é o homem que se faz Ah Você vai cair Você vai cair Você vai cair Você vai cair Helicóptero 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 com Matheus Eu faço igual o Vitor Bolinha, Matheus Você aperta a bolinha Se passar Ou Farah Ou Farah O jogo, como é que tá? Vamos ver, vamos ver. Ih, achei que ia. Aí, ó. Esse cara tá jogando. Agacha isso. Esse cara tá na cama, Matheus. E tem colete lá. Onde foi o Matheus que tá? Outro colete. Tá naquela casa na ilha. Snipe, Vitor. Matheus, lembra que você até é uma Snipe. Essa arma é boa, Matheus. Essa arma não. Aí, mano. O Vitor tá chegando, hein? Tá chegando, hein? Ali é um bom, Matheus. Lembra que tem helicóptero aí, Matheus. Olha lá, o helicóptero lá em cima. Chupetinha. Toma um Snipe aqui, Vitor. Helicóptero lá. Onde? Aqui onde que o Matheus tá. Calma aí. Espera aí, espera aí. Espera aí. E os caras vão pegar o helicóptero, hein? Você sabe de atirar no helicóptero, Vitor? Sabe aí. Os caras de helicóptero, que massa. Vamos ver se o Vitor sabe atirar. Ó o Matheus, parece que é esse grupo de elite, ó. Ó, de helicóptero, ó. Tirou onde, hein? Você já pegou o helicóptero já? Não? Não dá pra tirar. Ah, não dá pra tirar. Ó. Subi de livre, ó. Você consegue tirar ali, pega os caras? Calma aí. O povo que ele dá pra tirar aqui. Dá pra parar, você dá pra ir. Dez, dez e um... Olhei. Aí, filotei, cara! Matheus, Matheus! Matheus. Aperta aqui. Tá mal, pego, ó. Aí, filote. Parece que embaixo, desce. Matheus. Ó, Matheus, e helicóptero? Pensa R2. O helicóptero, ó Moleque Eu já vi o helicóptero, mas eu vi ontem com o Matheus É massa, tá? Eu peguei O Matheus pegou Não, eu peguei pra fugir dos caras Por que você pulou? Os caras Os caras de helicóptero Não, não, sabe? Você, você, você Aperta o quadrado Vai Aí só subir agora Não tem cola Boa linha, aperta uma linha Eu só vou lutear Aí, ó, boa O helicóptero Para, para O helicóptero Deixa ele parar Ouvir, ouvir, ouvir Vem, meu filho Vem, meu filho Salvo o vidro Salvo o vidro Salvo o vidro Salvo o vidro Mita, Mita Mita, Mita Mita, Mita Mita, Matheus Mita Ele corta Não, é helicóptero Ele não gostou do helicóptero, não Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Tem cara, hein Vigia Acertaram o balmo A dois, Matheus Opa Não, Matheus Só direita Nossa O Matheus Olha lá Tem um carinha ali Caraca Vira, tá, vira O Matheus matou O Matheus matou O Matheus joga pra caralho Deu banhão Deu banhão Os caras estão no jogo, hein Matheus matou dois E o Vitor matou um A chupetinha do Matheus Ó, porque eu vou matar mais um Agora Na baú Pô, vai cair na rua Galera, não vai a paço A chupetinha do Matheus Só vai, só vai Só vai, Letra A chupetinha do Matheus Amado, não acessa esse live, Amado. Nossa! Ah! Ah! Ih, arma dourada. Nossa. Aí, mata ele. Tá aí, tá aí. Chupetinho. Mata as armas a três. O Matheus matou três, hein? Ó, esse Matheus tá bom. Mas geralmente vem na azul. Aí, ó. Dona. Dona, pra vocês que não mudaram. Aqui, Matheus. Tem um aqui, Vitor. Tá, vem cá, vem cá. O Matheus tá numa situação complicada agora, hein? Nossa. Matheus matou um. Aí, Matheus. Tomei pra você. Aqui. Tomei pra você. Eu tô com o bus. Olha os caras, velho. Caraca, esse cara tá jogando muito. Puta que pariu, galera. Dá duas horas de vídeo aqui. Você vai ver. Só de Fortnite. Só de Fortnite. Mas se a gente ficar ganhando, já tem que ir com a pessoa. Não. A regra é clara. Se ganhar, é de novo. Não passa contra a pessoa, porque a pessoa não morreu. Tem que jogar, pô. A coroa tá com dois, hein? É, a coroa tá com a seis. Ah, a chupetinha gasta? Sim. Aí, acaba? Aham. 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 Bota o risco lá embaixo. Snipe, sniper. Aqui você morre, meu crinho. Abaixa, Theus. Olha, ele tá com a boca viva. Matou. O Ito matou. O Ito jogou muito. É. Esse cara tá jogando demais, hein? Esse cara tá jogando demais, hein? Ué, deixa a mãe entrega. Deixa a mãe entrega. Uhum. Deixa a mãe ver. Dá pra ganhar de novo. Dá. Galileu, acho que o Galileu vai ficar sem jogar. Deixa eu ver. Eu tô fazendo um vídeo. Eu tô fazendo um vídeo, olha. Vou jogar ranqueada. Vou jogar ranqueada. É melhor. É mais difícil. Não é ranqueada, não? Não, é. Não é. Eu acho que ela é ruim, mas... Ela tem que ficar com a minha missão direto. Isso não é estacou. Ai, mas... Oh, oh, oh. Viu? Oh, oh, oh. Bostas. Nossa! O Matou acertou. O Matou acertou o tiro, ele fugiu. Tá. Nossa! Nossa, que combaço, hein? Creno. Ó, tem coisa boa? Ele não tem nada, não. Carro? Não, não, não. Ó, cuidado com a zona. Tá de boa. Tem cara, tem cara, tem cara. Só frente, Matou. Só frente. Nossa! Qual o controle que você carregou, não? O do Matheus. Você trocou de controle que a bateria acabou. Botei pra carregar, ó. Ah, você viu? Você viu? Você viu? O que? Nossa, ele foi levantar. Olha! Ô, o Vitor. Oi. Peguei. Errou. Ele foi levantar, eu só dei na cabeça. Acho que eu gravei, eu não sei. Acho que eu gravei. Eu tava gravando. Não, 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 não. Matei. Agora sim. Agora eu vi. Caralho, tá jogando muito. Co, quantos kills? Quatro kills? Matou saco um. Seis. Caralho, Matheus matou seis pessoas. Olha o Vitor. Olha o Vitor. Nossa, jogou muito. Olha o Vitor. Olha o Vitor. Olha. O Matheus matou sete. O Matheus matou sete. Que isso? Não, tem que ser bateu ela. Bateu ela tá massa de jogar. Os caras estão jogando pra caralho, Matheus. E as duas partidas aí, ó. Os caras vão dar boia de novo. O Matheus tá tirando. Tem o cara na água. Tem o cara na água, Matheus. Onde o Vitor tá? A sua esquerda, a sua esquerda. Aí, reto, reto. É. Aí, ó. Olha lá, reto. Não, 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 aquele... Não, não, Matheus. Vira a sua esquerda. Onde o Vitor tá atinando? Moça! Moça! Mas você também. Cruz! Nossa, hoje... Credo. 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 O Vitor. Credo. O Vitor pensou o Vitor matou. Pega a coisinha, Matheus. Pega essa coisinha. Não, 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 não. Ó, puta, tem falta quatro pessoas, ó. Ih, o Matheus pegando as armas. Já recarrega as armas, Matheus. Bau, bau, bau. Bau, Matheus. Mãe, bau. Não, bau, não. O Matheus tá nem empanado. Os caras não tão nem empanado. Os caras tão de bazuca. Ó, dois bichos de bazuca. Ó, dois, dois, dois. Ah, só, Matheus. Vai com ele, Matheus. Ela vai fechar logo na água, velho. Aperta a bolinha, Matheus, na água. Aperta a bolinha, Matheus, a bolinha. R2. 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 Matheus, ela acessa e para o Matheus. Não. Tem gente aí? Não. Matheus montou uma estratégia. Olha a costas. Só tem gente na água. Se não, ela quiser morrer. Outra vitória. Inacreditável. Os caras ganharam outra. Olha isso. Como os caras tão jogando muito. Esse aí mesmo, Matheus. Matheus, é isso aí mesmo. Olha lá, rapazinha. Que isso, cara. Os caras tão jogando muito. Os caras tão jogando demais, cara. Caramba. E aí, Matheus? Você tá gostando de jogar, Matheus? Eu fazia um... Bora, vamos fazer? Olha só como é que tá a partida. O Matheus matou 6 e o Vitor matou 8. De novo. Os caras tão mitando. Eu perdi esse jogo. Não creio que eu perdi. Apaga a luz. Aí, ó. Os caras tão mitando, ó. Gnah! O Matheus, o time é isso. Mar²o Boxer. O Matheus, o Matheus... É isso aí. E aí, ó. É isso aí! Caralho Não sei das mãos Eu não acredito que ela vai fechar no meu adívio Perdi Você matou bonito Crenco Colou, cara Perdi, perdi um jogaço Vou lavar eles, ó Ó Vai, Matheus, vai, Matheus Eu não vou tirar o rito É, Matheus, o cara Boa É um cara, Matheus, é um cara Nossa, Matheus, matou E aí, falta seis pessoas Crenco Se nós ganhar aqui de novo, não é uma grande piada Cara, aí, cara Os caras estão jogando pra caralho Se nós ganhar aqui de novo O Vito matou nove e o Matheus matou sete, ó E aí, você quer aprender O que vai sair Vamos ver, né A gente vê O Vito tá de bazuca Eu não tinha, não Depois você ensina Como é que o Matheus Boa Pegar com o Matheus Pegar com o Matheus Pegar com o Matheus Matheus atirando Matheus atirando Nossa Ô, Matheus Credo Matheus, matou, ele, ó Matheus subiu de livro Livou oito Pegar a roupinha É só que É só que o Vito Nossa Ai, não Matheus saiu nível oito já Tô jogando pra caralho Tem cara com o Matheus Tem cara com o Matheus Tem cara com o Matheus Cadê o Matheus? Com um tiro Com um tiro Credo O Vito matou onze Olha lá, rapaz O Vito matou onze, ó E o Matheus matou oito Credo Que jogaço, velho Outra bazuca Bazuca, Matheus Pega a bazuca E o Vito trocou Vamos lá pegar a bazuca Bazuca do Vito Bora lá comer Aí, rapaz Eles vão dar uma pausa agora Eles vão dar uma pausa agora Que eles vão comer É, depois lavar a mão, gente Bora Falaram para manchar E agora eles vão jogar de novo Porque eles ganharam Mudou o jogo Pra ranqueado Não dá Matheus, ele levou baixo Vai, Matheus Dá Não dá Não tem como Acho que tem que matar 500 pessoas Ó Vai mesmo Que você estava indo Vai indo Mas aí eu nunca Você vai jogar Ah, fecha Vambora Uma hora Ele não vai ter que tirar Uma hora Tem que encontrar o cara Bom, ué Os cara que superam a seis Tem que ver Vambora O Tado De 51 minutos Esses jogados Não, ué É até Eu estou até Parque dos anos Vambora Tá comendo Vambora 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 Você Você não fez não, né Você tinha que chegar Nível Vítico Você Ele já está Aí Dá pra jogar Só no Olha o Vitor Eu nem vi Vocês matando Eu queria ter visto Vocês matando Os carinhas Eu queria ter pegado Nós já ganhamos Três seguidas Três seguidas Três seguidas Com o Matheus Três seguidas Você já ganhou Batista Com ele Já Mas eu não ganhei Com ele Não ganhava Eu morri Perguntei Jogamos A gente chamou Foi ontem Aí eu estava morrendo Toda hora Eu não estava Jogando lá Com o cara Ele que estava Jogando bem Ele está inspirado Desde ontem Você já tinha jogado Uma vez? Não Matou ou não? Não O Fortnite? Não É a primeira vez Porque esse aqui Está jogando Aquela vez Que ele jogou Com você Foi a primeira vez Moculo Só vai Três Dois Um Um Então Ainda Uma Ser Para É Là Olha É Estadio Tchau, tchau. Tem cara embaixo, hein? Pega dois, Matheus. Tem cara embaixo, tem cara embaixo, Matheus. Rápido, cura não. Aí, Matheus, aí, Matheus. Nossa! Matheus, Matheus, Matheus. Matheus, Matheus. Olha! O Matheus está brincando muito. O Matheus está militando. Pega aqui, tch. Isso é Nossa, o Matheus eitou mais um Matheus eitou mais um Caralho Ai, baú Quadrado, Atheus, quadrado Esqueceu Pega aquela arminha ali Aquela arminha ali, essa esquerda Vai lá, vai lá Tô ouvindo o passo Tá salvando Tá salvando, Atheus Good Atheus Good Atheus Até que enfim O mérito caiu Eu vou jogar Até que enfim Uhul Controle Bendito controle Passou Tá cheio de controle aqui, ó Eu tenho um Dois Três Quatro Rapaziada, eu morri, ó Agora já tá ouvido no jogo Eu acho que eu matei um Matei um só Tchau 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 Vitor é o salvador da pátria Vamos salvar Vai aí Parece Ó Vai, toma Deve que eu ver o segundo Toma, desce Eu vou com o Matheus aí Agora eu vou com o Matheus Boa, Matheus Perta X O que é que tá acontecendo? Acho que é que a gente tá comendo E... A adrenalina abaixou Quanto que eu matei, Matheus Três Morremos pro helicóptero Não Os caras viajam de helicóptero Eu não... Eu não fui o barulho Mas eu achei que tava no céu Ai, estava em três, ó Quer Fifa? Bora Fifa, então Pegamos outro controle, ó Três controles Olha lá Os bondes do PS4, ó Vamos jogar Um Fifa Três controles Bondes do PS4 Bora, Matheus O Vitor Hugo fez Como eu tô jogando junto com o Matheus Três controles, ó Tomei lá Tomei, Vitalei Tomamos gol Olha lá Outro gol Bora Três controles, ó Três controles É um bonde do controle Bora lá Estamos jogando pra matar o jogo Eu tenho que acostumar, galera É, vamos embora Crêano Deu nem tempo de gostinho de fazer nada O Vitor fez pêlalti Eu acredito E aí, o que parto? Não, o Tietchan tá na marcação dele Gol de pêlalti Fiz o gol de pêlalti no Vitor Aí, ó Fiz o meu gol Colasso Olha lá O Tietchan meio batido, hein? Bora Jogando junto com o Matheus Jogando junto E tomando sufoco Dois contra um, ó Só pra parar pra chutar, ó Fiz dois gols Fiz dois gols Ele ficou bravo, ó Fez outra A cara dele, ó Fez outro gol Só fora, ó Olha lá O Vitor fez o gol É assim, né? Depois vai eu matar o Dimeão Até te ganhar Bora, vambora Aham Massa, velho Ó, o Vitor fez Vamos gol, ó Neymar É o Neymar que fez, ó Neymar, ó Neymar Júnior Sem nenhuma chance Pro goleiro de silêncio O jogador tá perto demais No gol Golaço Neymar No golaço Que que foi? Ó O bonde do PS4 Olha lá, ó Empatei Empatei Eu nem sei que goleiro Ué Entendi essa não Eu nem sei que goleiro Oxi Que isso? Eu falei Eu não vou sair de goleiro Ah, ele ficou dentro do gol Golaço Cobrindo Outro gol, ó Outro gol É difícil, hein? Verde, azul Vermelho Toma esse gol Quanto não é eu Quanto é o Matheus Eu e quatro Matheus De Vitor, aí, ó Ei O Vitor fez Olha lá Tomei Olha lá Golzinho Na cara do gol Bora Safadas Safadas Que safadas Tirou com o Ronaldo Fiquei todo Desestabilizado Seu Cristiano Gol de cobertura De cobertura Uhul De cobertura Para isso, ó Ele aperta no mundo Ó, ó, ó Com cobertura Ele veio apertar Quarteado E deu pra saber Quem fez o gol, ó Pô, louco Virou o jogo Que isso, cara Durante o tempo De ver quem fez Ó Ó Ó O Vitor Ó o Vitor O Vitor Fez de novo É o Vitor Que fez agora Ó Tocando a bola Tocou a bola Credo Golaço Golaço Pênalti, ó Pênalti, ó Vamo ver Pênalti É isso Zul Não é o meu pênalti Com a menos aí Lembrana, hein Com a menos aqui Olha lá, ó Com a menos Credo Empate Com a menos Que vergonha Que vergonha Ué Aí, ó Deu um gol na cara Sem gol Mano Com a menos Vocês estão tomando sufoco Com a menos Com a menos, hein Deixa eu fazer isso, cara Com a menos Seis a cinco Ó Seis a cinco Os caras Aí, agora sim, ó Agora Agora não tem a menos Sete a cinco Tô tomando Rapaziada, o controle Tá aqui, ó Eu não consegui jogar Mas vamos ver aí Aí, ó Um relógio E um anel, olha Um anelzinho E o relógio Novinho Bora jogar? Agora a gente vai jogar Pra valer Pagar a luz E aí, rapaziada Dois contra eu Jogando mal pro caralho Olha o Vitor Olha o Vitor Ó, jogou muito O Vitor Tá em sear, né Agora já Eu é outra ideia Eu não tô conseguindo jogar, não Não é meu dia hoje De jogar O Vitor Tá no jogo ainda, hein Ó, tem cara Não Aí pega o cartão Pra me salvar Tem cara Tem cara Tem cara Morreu Tá que nem eu também Morreu Não deu Essa não valeu Olha a pedra Morrendo E aí E aí Bibi Ó Lepo Teve aí Olha ele O homem tá aí, ó O cara dele O que você tem que dizer Pro sua crush? Hã? E a sua crush? O que você tem que dizer? Você gosta dela? Gosta? Perdemos, hein Vai chegar outro ventilador Do que é um dia É, vai chegar de pé Pé Agaça a rede Vai, hein Ó, perdemos, apesar Matei um só Matei um só Primeiro Pra depois E pra que cheguei Por que que eu sou fio assim? Tamo jogando Morri Bé Aqui, olha aqui Olha, pinha Repara Qual que você é? Em cima? Embaixo? Ó Tô andando sozinho Tô andando sozinho, ó Você mostra ele Muito, muito grande Esse aqui, ó Olha aí, jogou pra caralho Esse que eu tava jogando muito mal A gente vai dar uma voltinha com a paçoca Aí a gente vai passear E agora E a mãe dele veio buscar ele Ele vai embora Esse foi o vídeo Descreve o canal A gente passa o seu comentário Fui Aí Eu fui na padaria Tipo, um sacolha desse A galera me refrescou Sacolha a gente comprou na Shopee Shopee? Mas veio tudo na caixinha Certinho Tudo certinho Olha o celular Gostou de jogar a bolinha? Bolinha não, play Gostou? Agora você vai fazer o que agora? Lanché Lanchou Lanché? Vai fazer o que agora? Vai jogar Fortnite Lanché Lanché Agora a gente pode jogar Lanché Lanché A gente pode jogar Fortnite Mas ia jogar no Cold Strike No computador Lanché Oxi O que é que tá fazendo não? Muito bem O que é que o armazém abriu também? Lanché Tá de capacete Aí você tudo reclama Ah não Tem que ser pausa Eu joguei mal hoje, né Mito Ah não Tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau